Música Nós acabamos de aprovar na Comissão de Justiça da Câmara Federal um projeto de autoria do senador Antônio Anastasia. Esse projeto institui a negociação coletiva, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Com este projeto, nós vamos poder evitar muitas greves de servidores públicos que agora terão um canal de negociação com os dirigentes desses entes federados. Isso é um avanço muito importante. A negociação coletiva vem para modernizar essa relação e garantir mais eficiência no atendimento, sobretudo a população, que não ficarão mais reféns das greves que causam tantas vezes transtornos à população brasileira. Música Música